Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Paloma daqui do canal Rotina de Duas E meus amigos, tá começando aí mais um vídeo aí pra vocês Como vocês sabem, a gente trabalha com algodão doce, trabalha vendendo balões, né? Então, a gente tem esse suporte aqui, como eu mostrei no vídeo anterior Se você não viu no vídeo anterior, eu gravei um vídeo aí mostrando como fazer o suporte para balões Que é esse daqui, ó Esse é o suporte para balão Nesse vídeo de hoje, meus amigos, eu vou estar mostrando pra vocês aí como que a gente vai fazer Pra transportar esse suporte de balão que eu fiz no vídeo anterior Dentro de ônibus e Uber, né? Pra ficar mais fácil aí, pra gente poder se locomover Como tá chegando agora a época aí de turistas, né? Pra quem não sabe, a gente mora na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo Então, aqui é um lugar que tem bastante praia A gente trabalha com vendas na areia, vendas no centro Então, a gente trabalha vendendo e a gente tem que ter praticidade pra se locomover, né? Seja pra praia, seja pro centro, seja na hora de vir embora, que a gente vem tarde também pra casa Então, a gente tem que ter praticidade Então, é isso que eu vou estar fazendo aqui hoje Vou estar testando aí uns dois métodos aqui que eu tava estudando No caso aqui, pra ver qual fica melhor pra gente poder trabalhar, tá? Espero que você goste desse vídeo aí E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o comentário E venha fazer parte aqui da nossa família que tá só crescendo cada dia mais Compartilhe esse vídeo aí também com seus amigos e bora pro vídeo Atualmente, a gente carrega esse carrinho de feira A Sheila deu um jeito aqui Pra gente poder levar o cano, né? Que é o suporte Nesse carrinho de feira Pra gente poder ter mais facilidade em arrastar ele pra cima e pra baixo Só que hoje eu quero Fazer um jeito aí pra diminuir o cano Eu vou estar cortando esse cano no meio E vou estar dando um jeito de De emendar as duas partes do cano Vou estar mostrando pra vocês aí Pra quando a gente vir embora do serviço Ou daqui pra casa pro serviço Isso é mais prático, né? Porque a gente vai arrastando o carrinho com esse cano aqui Deixo de tamanhão na rua E acaba sendo um canhão, né, meus amigos? Como eu falei no vídeo anterior aí Estava comentando com vocês Então fica mais prático, né? Eu vou fazer do jeito que vai ficar mais prático Vou estar dividindo o cano no meio E pra fazer isso Eu comprei duas pecinhas Foi Esse parafuso aqui Com essa borboleta E também comprei uma luva de cano aqui E vamos ver o que vai dar aqui Se quiser ficar melhor Né? Então bora acompanhar E meus amigos Vou mostrar pra vocês aí Antes de eu ir lá fazer aquele servicinho lá Falei pra vocês aí no vídeo, né? Mostrar aí Uma delícia Uma maravilha E acho que vocês também vão achar a delícia Será que é? Olha aí, meus amigos Fala se realmente não é uma delícia isso aqui Uh, que delícia, hein? Um bolo Achei, ela foi no mercado ali E comprou um bolinho pra nós Olha que bolo bonito Eu que fiz Tu que fez Só que não Hum, tá cheiroso, viu? Eita, tôra de bolo Isso aí dá pra dividir no meio Dividir no meio pro meu bucho Bonito, viu? Diz que é de laranja, né? Hum, cheiroso E aí, é bom esse bolo? Bolo de laranja Hum Bolo de laranja Só me lembra tua mãe Que fala que gosta de fazer bolo de laranja, né? Que tu gosta, né? Bolinho da mãe é delícia Uma caldinha de laranja por cima Hum 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 O café, né? Hum Esse bolo aqui é bacana Nós comemoramos atrasado Um de norte Dez mil inscrito Dez mil inscrito Ah, tão indo pra onze, né? Nada do bolo sair Mas calma, meus amigos Calma, calma Bom, viu? Muito bom Meus amigos Já tirei o cano ali do carrinho E agora eu vou tá tirando aqui Essas partes aqui Desses durex, ó Tirar as partes do durex Tirar essa cordinha aqui também Esse caninho aqui também Essa parte a gente também usa pra tá colocando os balão Nas varetas, né? Esse cano aqui ele já é emendado, ó Eu emendei ele aqui Eu esquentei o lado dele no fogo E encaixei dentro da outra parte aqui Porém eu quero dividir ele no meio Como eu falei, né? Quero dividir ele no meio E fazer a emenda Vai ficar bem mais prático pra gente se locomover Agora eu vou tá vendo aqui Onde que é o meio dele certinho Desse cano E vou tá serrando ele Pra fazer a divisão aqui Das metades Pra tá vendo aí Se eu coloco uma luva de cano Ou se eu vou colocar o parafuso com a borboleta, né? Pra ver qual coisa ficar melhor Qual ficar mais prático Mais fácil pra nós, né? Vai ser o que vai ficar Esse cano aqui ele é igual o outro também Ó O nome dele aí, ó E o tamanho dele Na época que a gente comprou esse cano aqui A gente comprou Aqui tem dois metros, né? Dois metros E na época a gente pagou no metro Foi doze reais Já tem uns dois anos já Então Não sei se aumentou Se tá mais barato Se tá mais caro Mas na época foi isso aí A gente comprou dois canos nessa medida E é bom, viu? Pra você que quer vender Algodão doce Vender balão Show de bola Chiquita tá aqui, ó Te pisando, né Chica? Chegou Chegou quem tava faltando Tá bagunceira É isso aí Bora serrar aqui Ver o meio E passar um serrote Tirei aqui essa cordinha Que a gente ainda usa aqui, ó No carrinho É... Que ela usava, né? No carrinho aqui De colocar o cano Que é o suporte do balão Vou tá medindo aqui o cano E vamos dividir no meio Música 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 E aí 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 Meus amigos, como vocês viram aí, ó Já fiz aqui a emenda dos canos Ficou bom? Muito bom Agora vai ficar bem mais prático pra gente se locomover, né? Vamos fazer assim, ó Vou mostrar pra vocês aí Já emendei, meus amigos Vocês viram aí? Fiz a emenda dos dois canos, com o peito no meio Coloquei a nuva de cano Pra cinquenta, né? Aí a gente faz isso aqui, ó Toda vez que for trabalhar A gente já leva ele sem, né? Desencaixado Assim, ó Já leva ele assim Não vai ficar um canhão, né, amor? Desmanchou o canhão E fica mais prático pra nós ir trabalhar E também na hora de ir embora Como eu falei pra vocês aí Se a gente quiser vir de ônibus Ou ir de Uber Se a gente quiser ir pra um outro lugar trabalhar A gente também vai ir pra outros lugares trabalhar Fica mais prático, né? A gente carregar o cano Pra vender os balões E a mesma coisa pra fazer com cano de algodão doce também E é prático, né? Ó, rapidinho Encaixa aqui Já era Bora trabalhar Agora ganhar dinheiro Aí, ó Precisa fazer muita força Não precisa muito esforço Puxou aqui Já era Ó Aí Fácil e prático Show de bola E fica assim A borboleta Eu vou estar fazendo no meu cano De algodão doce Que eu também vou cortar ele no meio Pra facilitar, né? Justamente Pra gente ir e vir, né? Então vou dar um corte nele também E vou estar colocando a borboleta Não vou colocar a luva Eu comprei os dois pra fazer o teste Comprei a luva de cano E comprei a borboleta com parafuso A luva ficou muito bom Creio que também A borboleta com parafuso É que tá top também Vai ser eficaz Muito eficaz Aqui não solta não, hein? Pode dar o vento que for Tá bem Colocadinho Colocar a contra-luz Aqui pra mim Viu até onde que tá Mais ou menos Ficou bom É isso aí Agora vou estar colocando Os balão aqui no suporte Já tá pronto Pronto pra nós trabalhar Desmontar ele Na hora de ir embora Na hora de ir trabalhar Ele vai me desmontar Chega lá, monta Esse daqui ficou com a luva Que eu falei pra vocês aí Luva de cano E depois eu vou fazer no cano De algodão doce Pra ficar fácil também Pra gente se locomover Mas no cano eu vou fazer com a borboleta E parafuso Que eu falei também E esse foi o vídeo de hoje meus amigos Espero que você tenha gostado desse vídeo E acompanhar um pouquinho aqui As nossas estratégias Para trabalhar Aí vocês viram um pouquinho aí Burboso gigante aí Cheiro apareceu Né amor Ficou bom o serviço né Ficou chique Chique É bom meus amigos Assim né Porque aí Às vezes tá chovendo bastante Aí a gente pega Desmonta né O cano O suporte E a gente pode vir de Uber né Ou de ônibus E quando não tá assim Aí a gente tem que vir de pé E é longe Uma hora daqui lá Por sempre É Acaba se tornando longe Acaba se tornando cansativo Né A gente vem arrastando o canhão Arrastando 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 Aí o carro de polícia passa Olha no pano Né amor É Isso que faz assim Né Porque ele não é um canhão Desse meio da rua Aí tô passando aqui um É Como é que fala Um canudo aqui De caneta Negócio de caneta Aquele cano de caneta Pra gente colocar Dentro do furinho Do balão E depois a gente vai Explicar pra vocês Pra que que vai servir Né amor É isso aí Tava sabendo não Mas ó Né Moleque Tá lá Várias Ideias Mais uma ideia Que já vocês vão ver Pra que que é Então é isso aí Deixa o seu like Nesse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau